Galera, acabou de sair o tema da reaplicação do Enem 2020. O tema da redação foi a falta de empatia nas relações sociais. Que tema é esse? Eu vou comentar ele aqui agora nesse vídeo. E além de comentar, eu vou dizer quais ideias que você poderia ter usado na introdução e nos desenvolvimentos. E no final vai ter um presente para quem permanecer comigo até o final desse vídeo. Ah, faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal para você virar membro aqui da nossa comunidade. E já ativa o sino. Quando você ativa o sininho, você olha na cara do YouTube e fala assim, YouTube, toda vez que o Profinho mandar vídeo, me avisa. O YouTube vai dizer, opa, 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 Profinho soltou vídeo, então bora. Faz o seguinte, antes de você começar a ver esse vídeo sobre o tema da falta de empatia, manda esse link para alguém, o link desse vídeo para alguém que você sabe que fez essa redação. e aí você vai desenvolver a sua própria empatia, entendeu? Parada, entendeu? Porque essa pessoa então vai ver quais foram as ideias que ela poderia ter usado, vai poder comparar com as ideias que ela usou. Então é isso, galera. Bora então para o vídeo. Bora, bora, bora. O tema foi isso aqui, a falta de empatia nas relações sociais. De cara, a palavra-chave desse tema era a falta de empatia. Não era a única palavra, mas era a palavra principal. O que é empatia? Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, beleza? E qual é a ideia, pra fim, que eu poderia ter usado a introdução? Bora ver aí, então. Na introdução, você poderia... Então, bora fazer aqui um negocinho na introdução. Bora fazer uma coisa bem bonitinha aqui. Bora, bora, bora. Ok, ok. Na introdução, galera, você poderia ter trazido uma ideia de um brother. Que brother é esse, prof? Você poderia ter usado a ideia do Adam Smith. Prof, quem foi Adam Smith? 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 Sei lá como é que fala isso. Adam Smith foi um economista, galera, do século XVIII. E ele tinha um conceito. Então deixa eu colocar aqui do ladinho. Adam Smith, ele foi um economista do século XVIII. Um pensador do liberalismo. Ok. E ele tinha uma ideia. Qual a ideia, prof, que ele tinha naquela época? Ok. Ele tinha a ideia de que as pessoas não deveriam ajudar umas às outras. Porque a ajuda ao próximo seria sinal de fraqueza da sociedade. Se você ajudasse o outro, a sociedade não evoluaria. Ele tem uma frase que é A sociedade só progride quando cada indivíduo busca as ambições individuais. E aí você poderia fazer essa crítica. Você poderia trazer a frase dele e dizer O Adam Smith pensa assim Só que dessa forma, a sociedade, ao contrário do que ele dizia, A sociedade não vai pra frente. Beleza? Se traria a frase dele, a ideia do individualismo que ele defendia, E depois você diria que tá errada. Que não é dessa forma. Que as pessoas têm que se ajudar. Sim, tem que ter empatia. Sim. Beleza? Então eu começaria a minha introdução no Zanulado Smith nessa vibe. Pra fim, indo pra parágrafo do desenvolvimento, Qual é a ideia que você ia trazer? Me fala. Vou te falar agora. Agora. Já tá aqui na minha cabeça aqui pra te falar. Cadê minha caneta? Cadê caneta? Cadê caneta? Achei a canetinha. Não, não é essa caneta não. Caneta, caneta. Achei. Galera, no desenvolvimento 1, vou chamar de desenvi 1, já vai entender. Eu usaria outra parada que eu falaria sobre a questão do Aristóteles. Então bora colocar ele aqui? Bora colocar o Aristóteles aqui? Você sabe quem foi Aristóteles, né? Quem foi Aristóteles pra fim? Bora. Falaria sobre o Aristóteles. E foi um dos maiores filósofos around the world. É um dos maiores filósofos da história da humanidade. Ok? E ele desenvolveu vários conceitos. Aristóteles. Ele viveu na Antiguidade Clássica. E na Antiguidade Clássica, ele desenvolveu vários conceitos. Deixa eu colocar aqui então qual foi a época que ele viveu. Antiguidade Clássica. E nesse momento, ele desenvolveu um conceito. E ele falou que os seres humanos, eles gostam de viver em coletividade. Os seres humanos são animais políticos. Então ele desenvolveu o conceito conhecido como animal político. Ok. É um conceito. Conceito do Aristóteles. Conceito filosófico. Muito brabo. E esse conceito animal político diz que a sociedade, na sociedade, as pessoas vivem de forma harmônica. Que as pessoas vivem de forma respeitosa, com cidadania. Ele diz que todo indivíduo é um animal político porque ele está acostumado a viver em coletividade. Chamado de coesão social. E aí você poderia começar falando sobre esse conceito e depois fazer sua crítica. E dizer, opa, opa, opa. Não, na verdade, nem todo mundo se encaixa nesse conceito porque tem gente que não consegue viver em coletividade. Não tem, não está preparado, não tem maturidade para viver em comunidade. Então você pode dizer que esse conceito de animal político, ele está em falência. Ele não se aplica na sociedade brasileira porque na sociedade brasileira existe preconceito, existe o racismo, existe a discriminação, o bullying, discurso de ódio, cultura do cancelamento. Tudo de ruim, tudo de ruim. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela tem pouca empatia. Beleza? Isso é muito, muito, muito legal. Seria legal de você ter falado na reaplicação. Eu acho que você está gostando do vídeo, né? Você está aqui 100 minutos, então você está curtindo. Se você está curtindo, deixa teu like aqui no vídeo e aproveita, se inscreve no canal e ativa o sino. Me sinto tão blogueiro quando falo isso. Bora continuar vendo, então? Bora continuar vendo, então. No terceiro paragraph do desenvolvimento, galera, a gente poderia falar de quem? A gente poderia falar de um brother. No terceiro parágrafo da redação, que é o desenvolvimento 2. Desenvolvimento 2. Para o fim, quem que você poderia falar do desenvolvimento 2? Da Carol Conká? Não, eu poderia falar de quem? Eu poderia falar aqui sobre um brother que é chamado de... Deixa eu colocar o nomezinho dele aqui, que é chamado de Thomas Hobbes. Ok, Thomas. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, galera, também viveu ali no século XVII. É século XVIII, né, Thomas Hobbes? Também na época da Revolução Francesa, Liberalismo. Século XVIII. Setinha, volta setinha. Século XVIII. Muito bom. E ele escreveu um livro, alguns livros, na verdade, né? Um só não, alguns livros. E um dos livros que ele escreveu, o nome dele é O Leviatã. Tu já ouviu falar nesse livro? Se você já ouviu falar nesse livro, bota nos comentários que você, assim, já ouvi pra fim. O Leviatã. O Leviatã. Galera, nesse livro, o Leviatã, o Thomas Hobbes, ele desenvolve o conceito dele. Eu acho que você lembra de uma das frases que foram, que foi atribuída ao Thomas Hobbes, que é O homem é o lobo do homem, o homem é o próprio que se prejudica. Nessa obra, o Leviatã, o Thomas Hobbes diz que o ser humano, ele é movido por ambições e por vontades. E essas ambições e vontades impedem o convívio harmônico entre as pessoas. Cara, que frase, senhores! As ambições e as vontades individuais impedem que as pessoas vivam de forma harmônica. E isso se mostra muito realidade no Brasil, porque no Brasil a empatia não é uma regra, é uma exceção. Então você poderia ter usado muito lindamente a ideia... Opa, tá tocando o telefone. Alô? Tudo bem? Tá pensando que eu sou o quê? Pera, pa, pa, pa. Quando eu passo uma nota disponível, você vai ver na lenda pra tu ver. O que importa é o meu telefone? Tá ouvindo o telefone tocando? Ah, atenderam. Beleza. Bora então recapitular as nossas paradas. Na introdução, você poderia usar o Adam Smith, falando sobre individualismo. E você diz que essa ideia tá errada. Depois você poderia trazer no Desenvolvimento 1 o Aristóteles. Beleza? Que ele dizia que nós somos animais políticos. Animal político nada. A gente não consegue viver em sociedade, porque o brasileiro, ele é preconceituoso com muita coisa. E no Desenvolvimento 2 poderia falar do Thomas Hobbes. Também é um grande pensador e desenvolveu uma obra chamada O Leviatã. E nessa obra ele dizia que o ser humano é dotado de vontades, de ambições. E são essas ambições que impedem a vida em coletividade. Galera, muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. E se você gostou mesmo, se inscreve no canal e ativa o sino. E se você quer comentar alguma coisa sobre esse tema, bota nos comentários aqui pra eu ler. Tem uma redação modelo que eu fiz sobre o tema da ética, que vou deixar aqui na descrição. E já que você ficou comigo aqui 10 minutos de vídeo, você merece a redação. Então clica na descrição do vídeo e pega essa redação modelo. Beijo pra você e até os nossos próximos agora. Valeu!